Na sua empresa, você tem chefes ou líderes? Agora mais do que nunca, as empresas precisam de líderes que saibam inovar e gerar lucros. Transforme toda a sua equipe em verdadeiros líderes, participando do 9º Congresso Brasileiro de Liderança e Inovação. Ao vivo online ou presencial. Com os melhores especialistas do Brasil. Mário Sérgio Portela, Alfredo Rocha, Leila Ferreira, Rossandro Klinge, João Kepler e Professor Grez. Participe, no sábado, dia 3 de junho de 2023, no Expo Dom Pedro Campinas. Garanta já sua vaga. Link na bio. Isso é Corpo RH.